Tudo bem, gente? Eu sou o Fabiano, diretor-geral da RGA aqui em São Paulo. Estou recebendo a visita do Santi, nosso amigo Santiago, que veio de Buenos Aires aqui, conseguiu arrumar um tempinho para dar uma passada para conhecer nosso novo escritório. Esse nosso novo escritório está entre os primeiros escritórios da RGA que foram adaptados para funcionarem como os nossos escritórios conectados. Temos diversas tecnologias diferentes, diversas metodologias de construção, de design do espaço para que nossos times possam colaborar mais, trabalhar de uma maneira mais integrada ainda nos problemas e nos briefings dos nossos clientes. Lá no fundo agora, o que está acontecendo, que vocês podem ver, nós estamos recebendo aqui a visita do Sanil. O Sanil é o nosso Head Global de Consultoria dentro da RGA. Ele está aqui essa semana porque nós estamos lançando finalmente, oficialmente, o nosso serviço de consultoria no Brasil, trabalhando integrado com todo o trabalho que a gente já faz de inovação, desenvolvimento de tecnologia e comunicação. E ele veio para cá para poder contar um pouco da visão que a gente tem de como é que daqui para frente a gente vai continuar transformando a RGA para ajudar ainda mais os nossos clientes diante de todos os problemas e desafios que a gente vem tendo, com essas mudanças todas que a gente vem acompanhando tão de perto. Então o Sanil, nesse momento, está fazendo uma charla para o time inteiro aqui de São Paulo, contando um pouco do que a gente está fazendo, alguns trabalhos, inspirando um pouco o time. Isso é parte de uma iniciativa que a gente tem dentro da RGA, chamada RGU, de universidade. A gente sempre tem esse tipo de coisa. Então é contente por dividir um pouco com vocês do escritório novo, do que a gente vem fazendo, do que está acontecendo aqui. Tchau, um beijo para todos.